Hora de fazer aquele garimpo incrível aqui na Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília, para quem está assistindo o programa pela primeira vez, é aquele espaço que a gente encontra antiguidades, peças curiosas, enfim, aquela peça que vai fazer a diferença na nossa decoração. E a Magnolia tem muita coisa bacana, desde a louça, o talher, até aquela peça enorme para a gente colocar no jardim. Então, hoje eu vou mostrar os meus garimpos aqui, quer dizer, meus garimpos. Eu vou mostrar as novidades que chegaram. Gente, chegaram uma linha de copos, isso aqui é só uma amostra do que chegou, porque tem mais. Tá? Então, chegaram os copos, em termos de novidades. Chegou aquele murano ali, super diferenciado também. Ó, aqui tem mais, ó, que interessante esse bico de jaca aqui branco, eu nunca tinha visto assim. A gente pode adquirir também talheres de prata, conjuntos completos, louças. Tem muita coisa bacana, eu quero mostrar para vocês, para quem gosta daqueles bustos, ó, para colocar em cima de livros que estão tão em alta na decoração. Olhem que legais. Essa peça aqui, eu adoro. Não sei se vocês conseguem ver bem pelo vídeo, porque a gente tenta fotografar ela e ela não fica igual, mas é um touro maravilhoso. Olhem que lindo. Esse dá para ver bem. Tem porta-retratos também, como vocês estão vendo, castiçais. Não, os castiçais que tem aqui, gente, são lindos. Então, a gente encontra desde aquele castiçal, ó, mais antigo, até uma peça mais rústica, como essa aqui, ó. Esse aqui em ferro. E o Rodrigo me contou uma coisa que eu achei muito legal, que esse aqui, ó, a gente pode tirar e cravar na grama. E eu achei bárbaro para a gente poder iluminar, assim, o caminho, né? Que lindo que fica numa casa. Imaginem que maravilhoso. Outra peça que eu quero mostrar para vocês é esse murano aqui. Olhem que peça linda. Isso aqui, o bacana é que a gente coloca tanto numa decoração contemporânea, quanto numa decoração mais clássica, ele fica lindo. Dá para fazer essa mistura. Olhem esse vermelho aqui. Que lindo também. Tem peças também curiosas. Como? Este relógio aqui, que está funcionando, porque aqui tudo funciona, tudo que entra aqui sai funcionando. Olhem essa aqui, gente. Isso aqui, se eu não me engano, o nome é escotilha. Está certo? Está certo. A produção me disse que eu estou certa. Olhem que lindo isso aqui. E olhem isso aqui, ó. Essas peças diferentes, que hoje, claro, a gente usa para decoração. Olhem aqui, ó. Isso aqui também está bárbaro. Então, tem umas peças bem pesadas, super bacanas. E eu vou finalizar com essas duas aqui, ó. Que estão aqui atrás da porta. Que são esses acessórios de lareira, tá? Que agora são super úteis e que estão super bacanas. Ah, não. A gente pode finalizar com essa luminária aqui, que eu achei linda. Magnolia, tá? A Magnolia tem isso, tem muito mais. Agora, a Magnolia também tem um depósito, onde tem os seus móveis maiores. Tem até tapete aqui. Então, é só você vir aqui na 24 de outubro, na galeria 24 de outubro, número 1600, em frente à Banca do Silvio, que funciona de segunda a sexta. Mas, se você quiser um horário especial, é só entrar no WhatsApp, combinar com o Rodrigo, que ele atende você. E outra coisa, se estiver procurando alguma coisa que não tem aqui, fala pra ele o que ele acha.